Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho de jiquinha aqui pra mostrar pra vocês a bolsinha de couro que eu garimpei no brechó. Então, como eu fiz pra limpar ela, né, porque não pode lavar, eu já cometi esse erro, mas vamos lá. Usei o creme nível, mas você também pode usar qualquer hidratante aí que você tiver na sua casa. E usei um papel também, mas eu acho de preferência um paninho que você tiver, porque o papel acaba esfaleirando um pouco. Mas vamos lá. Eu fui passando pela bolsinha e não economizei hidratante, tá gente? Então, quanto mais você passar, mais ela hidratada vai ficar. E limpa também, porque ajuda a limpar. Vou até mostrando aí pra vocês, olha a sujeira que saiu dela. Também passei na correia toda. E lembrando, gente, que essa é uma das dicas, né, mas existem outras dicas também. Se vocês tiverem aí alguma outra dica, deixa aqui nos comentários. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só que linda, gente, deu outra cara. Gostou? Então, fica a dica aí.